Não tem que ser nada a não ser canções As canções não tem que dar lances, nem tem que dar lucro Não tem que dar nada a não ser canções As canções só tem que ser feitas de coisas perfeitas Verdades vividas sem ilusões As canções não tem que ser fáceis, nem tem que ser úteis Só tem que estar vivas e ser canções Oh, oh, oh Eu, oh, oh Oh, 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 oh